A mamãe chegou. E aí, como ela ficou? Graças a Deus, muito bem, como sempre. Mas a senhora que parece cansada. Ai, Juanita. É tão angustiante ver uma pessoa de quem a gente gosta doente, sofrendo. Mas o pouco que eu convivi com o senhor Alessandro deu pra ver que ele é uma excelente pessoa. Eu tô rezando pra ele melhorar. Muito obrigada, Juanita. A senhora também devia ter essa esperança. Mas eu tenho, Juanita. Olha, graças a Deus eu não perdi a fé, porque eu gosto muito dele. Eu sei, dá pra notar. Mas a senhora também é muito gente boa e tem se preocupado muito com esse senhor. Sendo que ele nem é parente seu. Juanita, ainda não tinha surgido o momento adequado. Mas, agora eu posso falar com todo o orgulho do mundo que Alessandro Mendonça é meu pai. Eu fico tão triste de ver o meu pai assim, Juanita. Eu sei como é que é. Sabe, a minha mãe morreu quando eu era muito pequena e faz tão pouco tempo que eu encontrei o meu pai e ele tá condenado à morte. Mas pense que agora tem coisa melhor, sua filhinha. É. Tenho a minha filhinha, que é uma bênção do céu, mas é tão frágil. Morro de medo de quebrar, parece uma florzinha. Ah, não pense desse jeito. As crianças, as menininhas ou os menininhos sempre são muito mais fortes, mesmo que pareçam fracos. Vão crescendo e crescendo, cresce carne e osso. E quando a gente menos percebe, já estão grandinhos e fortes. É verdade. Mas olha, até esse dia chegar ainda vai levar muito tempo, Juanita. Como é que estou, doutor? Melhor, senhor Mendonça. Mas, e o senhor, como se sente? Ah, com muita vontade de viver, principalmente agora. Alô? Sim, é o quarto dele. Não, ela não se encontra agora. O paciente está melhor. Quem é a enfermeira? Por favor, quem fala? Disse que é o Tobias. Ah, me dê, me dê, é um grande amigo. Pode dar, pode dar. Vamos, vamos, por favor. Ainda bem, há vários dias que eu quero falar com ele. Tobias, sou eu. Como vai? Você acha que a Maricuruz pode administrar sozinha o cassino? Ela quer fazer isso, seu Alessandro. E não há maneira de convencê-la do contrário. Eu já dei a procuração. Mas se melhorar, eu não vou ficar na Ilha Dourada. Eu quero voltar logo pra casa. Quero que ela volte comigo. E nas mãos de quem ficaria o cassino? Ah, Tobias, isso é uma rua sem saída. Ah, isso é, patrão. Maria Alessandra vai querer ficar lutando com a Carola. Mesmo que eu volte. Ela me disse. O que eu posso fazer para desanimá-la? Ah, e pra que deu a procuração? No caso de eu morrer, Tobias. Não, não, não deve pensar isso. O senhor não vai morrer. Justo agora que encontrei sua filha. Por enquanto não faça nada. Lembre-se da sua doença. É verdade. Está fazendo eu colocar os pés no chão. Se eu vou morrer, não posso fazer planos. Bom, eu não disse isso, senhor. Mas eu digo, Tobias. E quer saber? Eu não vou me perdoar nunca por ter dito que não gostaria de ter tido uma filha como ela. Não pense mais nisso. Ela esquecerá, assim como o senhor. Também me preocupam esses planos de vingança contra o pai da minha neta. Eu acho que lá no fundo, ela continua gostando dele. Senhor, se o que a Dona Maricruz contou for verdade, o que não duvido, então esse homem e a família não valem nada e merecem um castigo. É quase um milagre. Mas a melhora se acentua dia a dia. E eu acho que se deve principalmente porque o doente quer viver. O senhor acha que ele vai ficar 100% bem? Bom, tanto assim não. Seu pai tem que aceitar a viver confinado numa cama ou num sofá. Isso para que, como ele deseja, prolongue a sua vida. Mas não vai contar a ele, por favor, doutor, pelo amor de Deus. Claro que não. Eu recomendo que na capital o leve a um bom cardiologista. Talvez esse caso seja operável. O senhor acha que uma operação de coração pode salvar o meu pai? Sim. Se fizesse, talvez pudesse prolongar a vida até em anos. Quem sabe? Viver sempre é um presente. E o seu pai já está com uma certa idade? Não. Ele não é tão velho. Mas, infelizmente, sofre do coração. Existem corações que são muito resistentes. Mas também existem os fracos. O coração do seu pai é um coração fraco. Mas nós já vimos que a gente só morre quando tem que morrer. Nem antes, nem depois. Para o seu pai, eu dava horas de vida. E veja bem, resiste há dias. E talvez, viva anos. Com as vozes de Marco Antônio, Helene Conte, Rafael Rossato, Adriana Torres, Felipe Drummond, Malta Júnior, Fernanda Crispim, Março Donde, Gabriela Medeiros, Carlos Saigel. Direção de dublagem, Isis Koshidoski. Versão brasileira. Rio Salve.